E aí DJ L, solta o Mandelão caralho É o canal hit dos bailes, só Mandelão avançado Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Já passei um pouquinho de iodo Pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do peru Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do peru Eu vou pra putaria Eu vou pra cachorra do quê, o quê? Hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô, de sufocação em casa Hoje eu quero trair, hoje eu quero trair A minha namorada Eu tô cansado de caô, de sufocação em casa Hoje eu quero trair, hoje eu quero trair A minha namorada Eu tô cansado de caô, de sufocação em casa Eu tô cansado de caô, de sufocação em casa Hoje eu quero trair, hoje eu quero trair A minha namorada E aí DJL, solta o mandelão, caralho Vamos lá!